Olá meus amigos, dando continuidade ao nosso curso sobre fontes do direito, vamos continuar aquela aula que a gente começou sobre legislação. Então se você chegou agora, saiba que a gente está na quarta aula do nosso curso fontes do direito. Na primeira aula a gente trabalhou a teoria geral das fontes do direito, na segunda aula a gente trabalhou os costumes jurídicos, na terceira aula a gente iniciou a trabalhar a legislação e aqui nessa quarta aula a gente vai finalizar a legislação enquanto fonte do direito. Na aula anterior que a gente falou da legislação, a gente deixou claro que naquela aula a gente mostrou como a lei sai de uma ideia, de um projeto de lei e vira uma lei. Ou seja, como uma ideia vira legislação enquanto fonte do direito. E nessa aula aqui a gente vai fazer o contrário, como uma legislação, uma fonte do direito, deixa de ser fonte do direito. Como a lei sai do ordenamento jurídico. Então a primeira coisa que a gente tem que trabalhar aqui é a questão da revogação. A revogação é o principal instrumento para retirar uma lei do ordenamento jurídico. Existem outros instrumentos, mas a revogação é o principal deles. Seria o modelo mais coerente de se retirar uma lei do ordenamento jurídico. Essa revogação caracteriza, por exemplo, o critério cronológico, que é um critério de resolução entre contradições entre normas jurídicas. Quando uma lei posterior revoga o conteúdo de uma lei anterior, o conteúdo dessa lei anterior sai do ordenamento jurídico. Não é mais vigente, não é mais obrigatório. Então revogação é isso. Revogação é o ato pelo qual uma lei posterior retira a obrigatoriedade de uma norma anterior, de uma lei anterior. Então a norma revogadora retira a obrigatoriedade, pelo ato de revogação, da norma revogada, da lei revogada. Então pense, existem vários exemplos, né? E a gente vai ver que esses exemplos, eles mostram as diversas espécies de revogação, os tipos de revogação. Então o primeiro tipo de revogação, que com certeza está lá no seu manual de introdução ao estudo do direito, é a chamada abrogação. O que é uma abrogação? Uma abrogação é quando há a revogação total de toda a lei. É uma revogação total da lei. Nada da lei anterior resta no ordenamento, fica no ordenamento, permanece no ordenamento. Tudo que estava previsto na lei anterior é excluído do ordenamento jurídico. Ah, Ronaldo, me dá um exemplo disso. Vamos lá. O Código Civil de 2002 revogou totalmente o Código Civil de 1916. Para trazermos um exemplo mais atual. O Código de Processo Civil de 2015 revogou totalmente o Código de Processo Civil de 1973. Então, abrogação é a revogação total da legislação anterior. Só que existe, Ronaldo, é sempre assim? Não é sempre uma revogação total? Não. Existem momentos em que essa revogação não é total. Aí a gente não chama mais de abrogação. A gente chama de derrogação. Ocorre a derrogação quando é revogada a legislação apenas parcialmente. Apenas parte da legislação anterior é excluída do ordenamento jurídico. Vamos pegar um tema interessante, como por exemplo, a PEC da Bengala. O que é a PEC da Bengala que se tornou a Emenda Constitucional 88? Inclusive, eu tenho um vídeo criticando essa Emenda Constitucional, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que é que ela fez? A gente sabe que a aposentadoria compulsória dos servidores públicos é feita aos 70 anos. Ou seja, um servidor público, quando chega aos 70 anos, ele tem que sair do serviço público. O seu vínculo é quebrado com a administração pública. O que é que fez a Emenda Constitucional 88? Ela disse, para os ministros de cortes superiores, ou seja, do STF, STJ, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral, até do Tribunal de Contas da União. Então, para esses ministros, a aposentadoria compulsória não é aos 70 anos, mas sim passa a ser aos 75 anos. Então, veja que essa é uma derrogação, porque é uma revogação parcial. Porque, veja, para os demais servidores públicos, inclusive magistrados, eles, a aposentadoria compulsória continua sendo aos 70 anos. Só que, para os ministros de cortes superiores, passa a ser aos 75 anos. Então, os ministros de cortes superiores não são mais atingidos por aquela legislação, que serve para os servidores públicos em geral, mas não serve para os ministros das cortes superiores. Então, veja que houve uma revogação parcial. Por quê? Porque a legislação anterior não atinge mais os ministros das cortes superiores. O que atinge, o que regula esse ministro das cortes superiores é a emenda constitucional 88. Entenderam, né? Há outros tipos de revogação. Há aquela revogação que é uma revogação expressa. O que é uma revogação expressa? A própria legislação revogadora diz que aquela parte, ou a totalidade da legislação anterior, não está mais no ordenamento. Ela é excluída do ordenamento. Ela diz isso expressamente. O Código de Processo Civil de 2002 disse expressamente. Eu estou revogando o Código Civil de 16. O Código de Processo Civil de 2015 diz expressamente que está revogando o Código de Processo Civil de 1973. Então, isso é uma revogação expressa. Quando a legislação diz que a legislação anterior não é mais aplicada. Por outro lado, há a revogação tácita, que ocorre quando a nova norma torna-se incompatível com a outra anteriormente existente. E também exclui essa parte, ou essa interesa da norma do ordenamento. Só que ela não exclui explicitamente. Ela não traz na lei, dizendo, excluo a norma anterior. Não. Ela não diz nada. Ela apenas silencia. E como é que essa exclusão ocorre? Ocorre pela interpretação jurídica. Os juristas, na hora de aplicar o direito, vão dizer, ó, essa norma não é mais compatível com essa legislação posterior, essa legislação atual. Ah, Ronaldo, me dá um exemplo disso? Vamos lá. Vocês sabem que a Constituição, ela estabelece algo que se chama de estágio probatório. O que é o estágio probatório? É o período em que, quando um servidor público toma posse, ele passa três anos, três anos, sendo testado. Ele passa três anos sendo avaliado, pra saber se ele tem condições de ocupar aquele cargo público, e após três anos, se diz que ele se torna estável. Ou seja, só pode sair por um processo administrativo disciplinal, um processo judicial contra ele, porque ele é estável. Vamos lá. A Constituição diz que esse prazo de testes, de avaliações, são de três anos. Só que a lei 8.112 barra 90 diz que é de dois anos. Então, veja, na contradição entre uma lei infraconstitucional, uma lei ordinária, e a Constituição Federal, é claro que a Constituição prevalece. Só que a Constituição, até porque a Constituição foi feita antes dessa lei, a Constituição não vai, não diz expressamente que essa lei não está mais vigente. Então, é o jurista que vai dizer, ó, essa lei, que diz que o estágio probatório é dois anos, é incompatível com a nossa Constituição, que é hierarquicamente superior, cujo prazo é de três anos. Então, o que vale nessa contradição? Vale o período de três anos. Aí você diz, ah, Ronaldo, mas se eu for lá no artigo da 8.112, eu ainda acho esse estágio probatório de dois anos? Acha. Tá lá. É por isso que o jurista, ele tem que ter uma análise, ele tem que fazer uma análise global do ordenamento jurídico, e ele tem que saber qual é a legislação que está em vigor ou não, qual é a legislação que pré-pondera ou não. Nesse caso, a lei, a normatização ainda está lá, só que você tem que saber que a Constituição diz algo contrário àquela normatização, e o que vale, portanto, é a Constituição. Beleza? Então, essas são as espécies de revogação. Revogação total, que é a abrogação, revogação parcial, que é a derrogação, revogação expressa e revogação tácita, implícita. E aí a gente chega num segundo ponto da aula, que é a questão da repristinação. O que é isso, repristinação? Eu vou lhe dar um conceito e depois eu vou esmiuçar esse conceito, porque pode ser que você não entenda esse conceito de primeira, porque é um conceito mais complexo. Veja, repristinação ocorre quando uma lei é revogada por outra e, posteriormente, a própria lei revogadora é revogada por uma terceira lei. Então, essa é uma questão de direito no tempo. Então, imagine que existem três leis. A lei A, a lei B e a lei C. Veja que a lei B, ela revoga a lei A e, posteriormente, no tempo, a lei C, ela revoga a lei B. Aí a pergunta é... Vejam lá, prestem atenção nisso. A pergunta é... Essa lei C, que revogou a lei B, ela torna vigente novamente a lei A? Porque, veja, a lei B, ela revogou a lei A, ou seja, excluiu do ordenamento. Só que, posteriormente, a lei C excluiu do ordenamento a lei B, ou seja, cortou todos os seus efeitos. Então, a pergunta é... Um dos efeitos da lei B não era ter revogado a lei A? Quando a lei C, ela revoga a lei B, essa lei A, ela retorna ao ordenamento? Ou seja, ela repristina ao ordenamento? Ou seja, a terceira lei, que revogou a segunda lei, ela torna a primeira lei vigente novamente? Isso é repristinação. Veja que o ordenamento jurídico brasileiro diz que só há repristinação expressa. Ou seja, para essa lei A voltar ao ordenamento jurídico, a lei C teria que dizer revoga a lei B e retorna a lei A para o ordenamento jurídico. Se a lei C só diz revoga a lei B e não diz nada sobre a lei A, o que é que vai acontecer com a lei A, não existe repristinação tácita no ordenamento brasileiro. Então, essa lei A continua revogada. Então, a repristinação é quando uma terceira lei revoga uma lei que revogou outra. Ou seja, a lei C revoga a lei B, que tinha anteriormente revogado a lei A. Só que essa repristinação, como eu disse, só pode ser expressa. A lei C tem que dizer que está revogando a lei B e que está repristinando a lei A. Está retornando a lei A ao ordenamento jurídico. Lembre-se disso. Só existe repristinação no ordenamento brasileiro se a repristinação for expressa. Não existe repristinação tácita. E aqui a gente parte para uma outra questão que envolve revogação de leis. Que é o problema da ignorância da lei. Ou seja, vamos supor que eu estou no interior brabo brasileiro e eu sou um homem muito violento e bato na minha mulher. Pode ser na cidade também. Então, quando a polícia chega e vai dizer, olha meu filho, você não pode bater na sua mulher. Isso é um caso de violência doméstica. Aí eu digo, ah, mas eu não sabia. Isso pode, ah, você pode alegar em sua defesa a ignorância da lei. Você não conhecia aquela lei. Você pode alegar isso. Ou outra situação. Você tem um carro e não paga o IPVA do carro. Você tem uma casa e não paga o IPTU da casa. Aí quando a receita estadual, municipal ou a receita federal, dependendo do caso, ela vai chegar para você e vai dizer, olha meu filho, você tem que, você está devendo imposto. Você está só negando imposto. Aí você diz, ah, mas eu não sabia que tinha que pagar imposto. O imposto desse produto, desse bem. E aí, o que é que acontece? Você pode se utilizar dessa ignorância da lei. Você desconhecia a lei em sua defesa. Você pode se utilizar disso. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, no seu artigo 3º, diz que ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então, essa história de, ah, não, mas eu não conhecia isso. Você tem a obrigação de conhecer as leis que regem o seu país. Então, é por isso que, como eu falei na aula passada, é dado esse período de vacácio-legis. Que é justamente para as pessoas se acostumarem com aquela lei. Então, não existe esse negócio da ignorância da lei. E o último ponto que eu queria tratar é a questão do desuso. Imagine que uma lei determinada não é aplicada há muito tempo. Há muitos anos que essa lei não é aplicada. E aí, quando surge a possibilidade de aplicar essa lei? Eu posso argumentar que essa lei já entrou em desuso? Ou, como dizia um presidente da república, essa lei não pegou? Essa lei está fora de moda? Eu posso argumentar isso? O desuso? O ordenamento brasileiro, ele proíbe a argumentação do desuso. Que é chamado no latim de dissuetudo. Ela proíbe a argumentação justamente porque você poderia dizer, ah, se ninguém cumpre essa lei, Essa lei não é válida, logo não é vigente, essa lei não é eficaz. Beleza, a lei não é eficaz. Mas isso significa que a lei não é válida ou a lei não é vigente? Não. É a mesma coisa de você dizer, ah, a taxa de homicídios no Brasil é muito grande. Ninguém aplica essa lei, então quer dizer que essa lei foi revogada. Ou, muitos servidores públicos no Brasil são corruptos. Então, essa lei não existe, essa lei entrou em desuso. Ninguém aplica essa lei, ninguém usa essa lei que seria uma lei de respeito à administração pública, né? De lisura com a administração pública, de honestidade com a administração pública. Então, veja, o dissuetudo, o desuso da lei também não pode ser utilizado para revogar uma lei. E aí, seria nenhuma lei que ia pegar principalmente no nosso país. Então, veja, nessa aula eu tentei explicar como essa lei sai do ordenamento jurídico. Como essa lei deixa de ser obrigatória no ordenamento jurídico. Ela deixa de ser fonte do direito. Então, a gente viu que a principal forma dela deixar de ser fonte do direito é pela revogação. E a gente viu que essa revogação pode ser derrogação, pode ser abrogação, pode ser expressa e pode ser tácita. A gente viu também que uma lei só retorna ao ordenamento jurídico através da repristinação, quando a repristinação é expressa. A gente viu, por fim, que não pode se argumentar para revogar uma lei. A ignorância da lei e o desuso dessa lei. É claro que existem outras possibilidades da lei sair do ordenamento jurídico ou da lei não ser aplicada. Só que eu vou falar num próximo vídeo sobre fontes do direito, quando a gente falar da jurisprudência. Por exemplo, quando o STF declara que a lei é inconstitucional. Então, essa lei não é mais aplicada. Só que isso é a jurisprudência. Eu quis me concentrar aqui no poder legislativo, né? Que é o poder que é responsável pela construção da legislação do nosso país. Então, meu velho, se vocês gostaram do vídeo, dá um gostei aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça também que toda segunda-feira, às 18 horas, nós temos novos vídeos. Até lá. Tchau.